Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado carreira única. Ele é um modelinho bem fácil pra quem tá iniciando, porque ele envolve poucas carreiras de ida e volta. E pra ele, então, eu utilizo a linha Anne, Tex 295, com a agulha correspondente, que é a agulha de número 1,75, e eu trabalho com um paninho de amostra. Já aproveita e te convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like aqui embaixo pra me apoiar, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo, e não esquece de comentar aí o que tu achou, se tu conseguiu fazer esse de carreira única, ou se modelos assim ainda são difíceis pra ti, tá? E agora, bora pra aula! Pessoal, começando aqui, então, eu vou começar pelo canto, como eu sempre faço, tá? Eu vou laçar a linha na agulha, passo aqui, ó, faço duas correntinhas pra chegar no cantinho, e aqui eu vou fazer um ponto baixo no próprio tecido. Aí, aqui, gente, esse começo, eu vou subir com uma correntinha, duas correntinhas, aí eu vou laçar a linha na agulha, eu vou vir aqui dentro, ó, e vou fazer um ponto alto, tá? Fiz isso, vou subir com três correntinhas, e essas três correntinhas eu vou contar como um ponto alto. Então, eu vou laçar a linha na agulha, e vou fazer mais cinco pontos altos, usando esse espaço aqui desse ponto, como base, tá? Cinco pontos altos aqui, ó. Seis contando com as correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, assim, tá? Aí, eu uso a altura do ponto alto aqui como base, faço o meu ponto baixo alongado no tecido. Ele ficou assim, e esse modelinho, tá? É do canal Crochê e Arte em Casa. Não sei se é deles mesmo, mas eu fui lá e resolvi reproduzir aqui, tá? Então, eu vou deixar o link nos comentários fixados aqui, junto com o número de caseados, que eu sempre deixo pra vocês. E na versão canhota, eu sempre deixo o link da versão pra destra, né? Então, vai estar sempre nos comentários. Aí, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado. Viro o meu trabalho aqui, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo um ponto alto. Nesse próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo um ponto alto. Nesse próximo, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo um ponto alto. E aqui, ó, na segunda ou terceira correntinha, faço um ponto alto. Tá? Ficou assim. Viro o meu paninho aqui. Aqui, eu vou subir com três correntinhas. Assim. Aí, laço a linha na agulha, venho dentro desse ponto alto e faço dois pontos altos. Um, dois, então, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Uma, duas, três, laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos de novo dentro desse último ponto alto. Onde foi feito o ponto baixo, tá? Aqui. Aí, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Assim. Subo com três correntinhas de novo, laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois. Aí, venho aqui, ó, por trás desse ponto baixo que tá no paninho e faço um ponto baixo. Fiz isso, faço uma correntinha. Aí, ó, ficou assim o nosso motivo, tá? Aí, ó, eu tenho o ponto baixo e fiz uma correntinha. O que conta como duas correntinhas. Aí, laço a linha na agulha, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto alto no tecido. Notem que eu voltei pro início, tá? Eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu vou começar do início novamente. Vou subir aqui com três correntinhas. Assim. Vou laçar a linha na agulha. Por trás desse ponto aqui, vou fazer mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, venho aqui no tecido e faço um ponto baixo alongado, tá? Faço as duas correntinhas, deixo o distanciamento aqui, faço um ponto baixo alongado. Viro o meu trabalho aqui, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo um ponto alto. Nesse segundo, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo um ponto alto. Nesse segundo aqui, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo um ponto alto. E aqui, na segunda correntinha das três, eu faço um ponto alto. Eu faço na segunda correntinha sempre pra ficar bem retinho, tá? Mas não quer dizer, pode ser na terceira também. Aí, eu viro o meu trabalho novamente. E vou fazer essa última carreira do nosso motivo. Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho dentro do ponto alto aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Aí, venho aqui sobre o ponto alto e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro do ponto alto e faço dois pontos altos. Um. Dois. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, subo com três correntinhas de novo. Laço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto alto, faço dois pontos altos. E, então, faço um ponto baixo por trás desse ponto baixo. Notem que se a gente tivesse já no canto, no finalzinho do nosso barrado, a gente não teria feito um ponto baixo alongado aqui, tá? A gente teria feito um ponto baixo fixo no cantinho. E daí, a gente ia fazer esse ponto baixo em cima do ponto baixo. E depois, dava pra descer com duas correntinhas e continuar o caseado na lateral, tá? Então, o nosso motivo, ele vai ficar assim, ó, o nosso modelinho de barrado. Ele é um modelinho bem simples, né? Carreira única. Ele é um dos modelinhos mais simples nesse estilo, pra quem quer tentar aprender, né? Quem ainda não conseguiu fazer outros modelinhos de carreira única. Esse é um dos... das versões, assim, que seria pra iniciante mesmo, porque ele é mais fácil. Daí, né, continuando, faz a correntinha, laça a linha na agulha, vem aqui e faz um ponto alto. E começa o próximo motivo da mesma forma que a gente já fez aqui, tá? Sem mistério nenhum, é só seguir fazendo dessa mesma forma até o final. E o barradinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!